No dia mundial de luta contra o câncer, o Conexão TV Unicinos fala sobre o câncer de mama. Você tem uma pergunta pra gente, Rodrigo? Isso, de um telespectador do nosso Conexão TV Unicinos, o Marcos de Novo Hamburgo, doutor. Ele quer saber se existe possibilidade de homens terem câncer de mama. Sim. Embora a proporção seja pequena e não existe nenhuma estratégia assim de fazer como se faz as mulheres, quando é que tem que fazer o exame, quando é que não tem que fazer. Na verdade, nós temos assim, 200 cânceres de mulheres pra ter um câncer de homem. E no homem, como não existe uma glândula mamária muito desenvolvida, é muito fácil. Então, para os homens, o aconselhamento é que, ao tomarem banho ou sentirem nódulo, um caroço na mama, atrás da areola e do mamilo, geralmente é isso que acontece. Então, procurar, porque existe sim câncer no homem, embora a incidência seja muito baixa. A gente queria enfatizar bastante essa questão da prevenção, né, dona Vera? A senhora que participa aí do Grupo Força Rosa, aqui de São Leopoldo. Como é que vocês trabalham também levando essa informação pra outras mulheres da comunidade, pra que elas também se cuidem, façam um autoexame, procurem um especialista? A gente sempre tá fazendo manifestações. A gente vai às ruas, a gente faz, onde tem um grupo, a gente sempre comenta. E eu sempre digo assim, ó, mulheres, se toquem, não se toquem. A cabeça, procure o seu médico, faça o seu autoexame, não deixa chegar até o fim. Porque tem muitas mulheres que não... que esperam até muito tarde. Então, daí eu sempre digo, façam bem no começo, quando é conseguido, bem no comecinho, a gente tem cura. Pra fazer esse autoexame. Com certeza. Bom, a gente comentou até na reportagem com a Aline, ela falou que muitas mulheres fogem desse diagnóstico, que fogem, né, dessa questão de fazer realmente esse exame. Tem muitas mulheres que negligenciam a própria saúde, Jéssica. Por que elas fazem isso? Por que fugir, então, e não enfrentar de frente, e mais cedo possível, pra ter mais chances de cura? Eu não sei se a palavra melhor seria negligência, né, claro que tem algumas mulheres que têm mais atenção à sua saúde, outras que têm menos, até por uma cultura familiar, talvez, né, se as mães sempre se cuidaram, então as filhas vão se cuidar, né. Às vezes a dificuldade de acesso à saúde, pra aquelas mulheres que têm, né, poder aquisitivo menor, né, mas negligência eu acho que não, né, e aí eu volto a insistir na dificuldade de um diagnóstico, né, muitas vezes a possibilidade, assim, bom, eu sei que eu tenho um carocinho lá e eu imagino que pode ser câncer, mas sabendo de todas as consequências que isso vai gerar, eu fujo, né, e aí é claro que tem muitas questões psicológicas, de saúde, o que que isso implica, um tratamento, ele limita muito, né, a mulher que tem filhos já e que vai ter que se submeter um tratamento e que pode, quem sabe, morrer por causa disso, né, então, assim, eu prefiro ficar, assim, na dúvida do que ter uma certeza e correr todos os riscos e sofrer todos os efeitos desse tratamento. Ok, bom, a gente foi às ruas, né, Rodrigo, saber o que as mulheres pensam a respeito da doença, se elas conhecem, conhecem alguém que tá passando por esse momento também e se elas sabem da importância da prevenção, vamos dar uma olhada. Ah, aparece um nó do Lugin, se tu aperta, é mais quando fica uma semana antes de ficar mais uma hora que tu tem que apalpar. É, a gente não sabe muito bem, porque não sei, da mulher tem algumas coisinhas, assim, que a gente confunde, né, mas eu, pra te dizer, se você detectar mesmo, não sei. Mas tem que fazer mamografia, né, de, acredito que de 5 em 5 anos e aí um pouco mais frequente depois de uma certa idade. Mas não é rotina, eu acho, pra todas as mulheres, principalmente as mais velhas. Minha mãe é uma que faz todos os anos, né, todos os anos ela faz e quando ela não faz, a gente vai e tem que fazer. É importante porque, às vezes, pode estar no início, né, e aí com a mamografia a gente previne. Na família, na família, minha tia teve? A minha colega, mas agora ela já tá fazendo a radioterapia. E esse, no médico, você me falou, porque se tiver, tem alguém na família, normalmente a pessoa, outra pessoa sempre vai ter, que você é da genética, assim, né. Eu acho interessante as mulheres fazerem o exame, entendeu? Eu nunca fiz ainda, mas ela fez, descobriu que tinha a tempo, entendeu? Aí agora ela tá bem, tá se recuperando. Eu descobri a tempo, é o melhor caminho, né, Rodrigo? Certamente. Mas pra quem também descobre a tempo, também precisa passar por um tratamento, né? Exatamente. E doutor, como funciona o tratamento do câncer? Todo mundo precisa fazer quimioterapia ou radioterapia? Por exemplo, a dona Vera aqui fez radioterapia, né? Certo. O tratamento principal continua sendo a retirada do tumor. E essa retirada, por vezes, implica na retirada de toda a mama. E agora, esta semana, a presidenta Dilma deve sancionar a lei que determina, isso é importante que o telespectador observe que as pessoas tenham a consciência disso, determina que a reconstrução seja feita no mesmo momento. Não precisa a mulher ficar mutilada pra depois passar pra cura. Não precisa. Então, assim, essa é uma novidade muito importante, porque se você precisar para o tratamento, o câncer já é um estigma, estigma de morte, muito bem lembrado. E seja em qual for a idade, mais jovem, talvez sinta mais, depende da pessoa, né, Jéssica? Eu acho que mais ou menos... Exatamente. Depende da história da pessoa, de como essa pessoa enfrenta as questões da própria vida, não só essa. E outra questão que eu vejo muito importante, o doutor falando aqui do tratamento, quer dizer, todo esse tratamento convencional que é importante, mas também tem toda essa parte da mulher ter um acompanhamento de um grupo, como o caso da dona Rosa, da dona Vera, que atua junto no Força Rosa, e também da família estar junto, né, Jéssica? A família tem que estar apoiando, tem que estar junto com essa mulher também, isso não é tão difícil. É, exatamente, assim, é uma coisa importante que a gente vê, assim, é que a mulher em tratamento tenha um apoio, não só psicológico, né, mas uma equipe multiprofissional que possa estar dando um apoio, né, ter o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, nutricionista, né, porque vai modificar muita coisa na vida dessa pessoa, né, e que a família possa estar presente durante esse tratamento e que essa família também possa ter um apoio, tanto do médico em relação às informações necessárias, né, quanto psicológico, porque é uma doença que não vai atingir só quem está realmente doente, toda a família vai ficar envolvida. Como é que está sendo para a senhora, como é que foi com a senhora desde o início, que perdeu uma irmã e vítima do câncer de mama? Ai, para mim foi muito difícil, e aí eu me isolei muito os primeiros tempos, o doutor Pedrini viu quando eu saí de lá, quando eu recebi o diagnóstico, assim, eu acho que se eu estivesse sozinha, acho que o primeiro carro que viesse na minha hora ele ia me jogar de baixo, né, daí a minha filha estava junto, né, ela saiu correndo atrás de mim, né, daí semana seguinte eu voltei, daí eu já estava mais calma, mas é muito difícil, eu já tinha passado com a minha irmã, né, tudo eu acompanhei ela, e eu me abati muito, né, com ela, porque eu não queria que ela fosse embora, né, mas daí quando apareceu em mim, daí foi difícil, mas assim mesmo... Mas a senhora está enfrentando, daqui a pouco vai estar livre da doença, se Deus quiser. Se Deus quiser, não, já estou livre. E que mensagem a senhora deixaria para essas outras mulheres que estão passando por esse problema também? Eu sempre digo assim, ó, procure seu médico, faça seu autoexame, mas não deixa até que você vai se tocar e vai sentir. E quanto mais cedo a gente diagnosticar a doença, mais rápido a gente se recupera. Tá certo, então é esse o recado que fica, né, doutora, que é a questão realmente da prevenção, para a mulher aí ter esse cuidado com a própria saúde e poder viver bem sempre com qualidade. E ter sempre um bom humor, porque isso aí ajuda muito, muito, né? Com certeza, o senhor gostaria só de complementar para a gente encerrar? Que, felizmente, nós temos assim, novas abordagens de tratamento, a cirurgia, então, na maioria das vezes, não precisa tirar a mama, se simetriza as duas mamas sempre, isso é uma obrigação do Serviço de Saúde oferecer esse tratamento, não do câncer, o tratamento da mulher, seja em que idade for. A quimioterapia, essa que perde cabelo, ela vai ficar restrita a 10% dos tumores somente. O resto vai ser tratado com anticorpo, que não cai cabelo e não tem esses grandes para-efeitos, ou com hormônio, mas é uma situação que está chegando, né? E que vai favorecer muito as mulheres. O índice de cura nosso já é quase perto dos 70%, isso é muito bom, né? E quem tem a doença avançada ainda conseguiu ver muitos anos com tratamentos mais humanizados. Felizmente, essa coisa da queda de cabelo vai ficar para 10% das mulheres. Tá certo, então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações, até a próxima. Obrigada. Obrigada. E a seguir, acompanhe como foi o evento que marcou oficialmente a abertura do semestre aqui no Ensinos. Veja aí os detalhes da ação realizada pela Universidade, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado no domingo. Nós já voltamos. E aí, pessoal, vamos lá. E aí, vamos lá.